Semana Farroupilha. Um protesto de jovens ao ouvirem alguns versos do hino rio-grandense durante a cerimônia de formatura provocou polêmica. A questão, na verdade, tem uma origem bem posterior à Revolução Farroupilha, inspiração histórica da letra e há muito tempo é colocada pelo movimento negro. Uma foto carregada de simbolismo. Quatro formandos de comunicação social ficaram sentados durante a execução do hino rio-grandense em protesto por um dos versos do hino. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Juliana era um deles. Um hino é um símbolo oficial, mas eu não vou respeitar algo que me incomoda, algo que desrespeita aos meus ancestrais. O gesto foi contestado pelo pai de outra formanda que considerou a atitude como falta de civismo. A resposta dos formandos nas redes sociais teve mais de 600 compartilhamentos e 7 mil curtidas. Mas este historiador afirma que não há motivo para polêmica. Os versos originais do hino da Revolução Farroupilha, de 1839, não atacam o povo negro. Nada tem que ver com esse hino que nós cantamos, que ele é firmado pelo Corte Real, lá no governo do Hildo Meneguete. Então esse hino que cantamos é o hino do estado do Rio Grande do Sul, não é o hino Farroupilha. O hino Farroupilha é esse aqui. Daquele primeiro hino ficou apenas a melodia. A letra foi alterada duas vezes. E em 1934, às vésperas da comemoração do centenário da Revolução Farroupilha, a letra atual foi oficializada. Um trecho que falava em gregos e romanos foi retirado da letra. Mas a estrofe atual, a que causa polêmica, foi mantida. Quem circula no acampamento Farroupilha não vê problemas em cantar a versão atual. Não era essa a intenção do hino, é menosprezar os negros. Eu acho que até porque eles foram parceiros na Revolução Farroupilha. Há quem diga que não, que eles foram explorados por uma liberdade que não ganharam, afinal. Mas eu acho que eles não estão sendo menosprezados em virtude do hino. Autor de um livro que conta a história da Batalha dos Porongos, um historiador afirma que os negros lutaram tanto contra quanto a favor da Revolução Farroupilha, já que também havia negros entre as tropas imperiais. Para Moacir Flores, a estrofe polêmica não se referia à escravidão do povo negro, mas à escravidão econômica. Colocavam a liberdade acima de tudo. Daí, quem é que não tem liberdade? Eu escravo, ele não está se referindo aos negros. Ele está se referindo a um sistema. Para Jéssica, recém-formada em psicologia, mesmo que a intenção do hino não seja atacar os negros, a letra traz de volta feridas muito profundas. Por que colocar essa maneira sabendo que vai ser ofensivo para pessoas que sofreram durante 300 anos torturas absurdas? E os negros sofreram tudo isso. Um dos piquetes montados no acampamento Farroupilha é o Mucambo, que se dedica a recontar a história dos negros gaúchos. Se tu quiser trabalhar a autoestima e também nos colocarmos em pé de igualdade numa sociedade que nem sempre é justa, é lógico que muitas coisas tu vai colocar o teu modo de ser, de pensar. Nós buscamos sempre as releituras no encontro de uma igualdade.